Compramos conectores tipo Vago na internet e veja o que aconteceu. Ele nem consegue prensar os cabos que se soltam com facilidade. Com isso, nem conseguimos fazer um teste de tração, como fizemos no Vago original. Além disso, apesar de o modelo parecer robusto, partes da carcaça se soltaram enquanto tentávamos usar. Como não temos indicações de certificações, materiais e fabricante, resolvemos fazer o teste com o maçarico. E o tipo Vago não conseguiu extinguir a chama com facilidade. Fique atento! Ao adquirir conectores à mola, não erre na escolha. Original, só Vago.